E muito bem-vindos a mais um programa Francamente aqui pela Rádio Difusora 110 AM, Tainan Franco na área, até uma da tarde, juntinho, coladinho, no seu ouvidinho e também nas redes sociais, vai lá, assina o canal, no YouTube, Tainan Franco e tem todas as entrevistas que nós fizemos aqui, são quase 150 entrevistas ao longo desses seis meses é muita gente, fala aí, fala aí Bem-vindos! Eu tô olhando pra vocês e pensando, cestou! Só que não! Só que não! Parabéns, Tainan, pelos seis meses de programa aí, me dá longa e próspera E próspera, precisamos de prosperidade aqui neste programa Muitas pautas, muitas pautas, e quanto mais a gente fala, mais tem coisa pra falar nessa cidade, né? Precisa, né? E sempre aqui, como toda semana, eles estão aqui, já quantas semanas? Seis meses são quantas semanas? 22? 23? A matemática passou longe aqui Acho que são 25 ou 26 participações por aí Gente, toda semana, a Cal e o Felipe estão aqui com a gente, dando dicas de cultura pop, de cinema, de séries Eles que me fazem não sair de casa, na verdade Às vezes eu me escuto resenha de filme e eu falo Ah, vou esperar sair no torrent, é que não dá mentira Gente, olha, eu confesso que eu não tenho conseguido acompanhar todas as coisas que estão acontecendo no mundo do cinema A gente também tá se esforçando muito Que loucura, que loucura Muita, muita coisa, muita coisa E toda semana tem mais estreias e, cara, é sério, muita, muita coisa Tem umas reviravolta na vida, né? Mas assim, o que a gente vê mais não é nem a questão do cinema, acho que é mais streaming É muita coisa saindo em muitos streaming, é série, é filme das próprias streaming Então assim, o cinema até às vezes, às vezes, não que agora o cinema tá bem legal Mas fica um pouco de lado com tanta estreia de série Tem muita Netflix, é Amazon, é HBO, é... nossa, é muita coisa A gente também não consegue acompanhar tudo Gente, é uma loucura, realmente, agora com essas histórias aí dos streamings, né? O cinema, ele fica, né? A desejar ali em algum momento Você fala, é muita coisa pra acompanhar na televisão, né? Não posso sair de casa porque eu preciso maratonar três streams ali Com novidades, né? De tudo que vocês estão acompanhando, o que de mais legal, assim, vocês viram que está pra acontecer? Eu acho que a expectativa da gente agora, por entre esses tempos agora, é o Coringa Esse a gente tá muito... Já saiu, né? Já deu, porque é uma galera já assistindo Então, teve um evento, parece que pra imprensa, né? Esses dias antes de ontem, se eu não me engano E os últimos meses aí já rodou alguns festivais aí Tá sendo ovacionado em vários países E dia 3 de outubro Tá chegando já... Porque, assim, eu ouvi, assim, ah, tem cheiro de Oscar Qual que é a expectativa de vocês? Porque, às vezes, a gente fica ouvindo todo mundo falar E a gente assiste, senta lá, dá uma frustradinha Aí você vai ver o Coringa e, na verdade, é o charado brasileiro Tem que ter muito cuidado Então, a expectativa é boa, é alta Mas, ao mesmo tempo, a gente procura balancear um pouco É, pra não se frustrar, como você falou Que pode acontecer Porque o Joaquim Fênix, ele é um cara, um ator, assim, sensacional Então, acho que por isso que também a expectativa tá um pouco alta Mas a minha era, quando o Gerard Leto foi A minha também era alta Porque eu acho ele um ótimo ator E, assim, não foi lá aquelas coisas Então, tem roteiro Então, assim, é um monte de coisa que faz agora a gente não se empolgar tanto Porque o cara pode ser muito bom Mas se o roteiro não for legal Aliás, falando dele, é legal, assim, também Quem gosta de cinema, é procurar tudo o que ele fez Porque ele fez muito filme bom, né? Tipo o Johnny Jr, que ela se dá bom Não é que faz popular, né? Mas ele fez muito, acho, espátacos A carreira dele, então O primeiro trabalho que eu vi dele, nos anos 2000 Foi bem 2000 mesmo Foi o vilão do Gladiador, que ele fez, né? É, Gladiador, não é claro É, que colocou a sandalinha ali e ela fica tudo espátacos Mas de lá pra cá, você vê que, assim A carreira do cara só tem crescido Ele tem uma história de vida muito interessante Muita gente não sabe, ele não é americano, né? Ele nasceu em Porto Rico, se eu não me engano Nossa, eu não sabia disso Ele era o irmão mais novo do River Phoenix, né? Que era um cara, que era um moleque que era uma promessa Que era uma promessa, né? Absoluta em Hollywood Tava numa balada, que acho que era uma casa noturna do Johnny Depp, se não me engano E aos 23 anos ele morreu de overdose, né? Ele era o irmão mais velho do Joaquim O pessoal chama ele de Joaquim, mas como eu acompanho ele há tanto tempo Eu já me sinto íntimo dele, que eu chamo ele de Joaquim, tá? Joaquim, o quinzão Joaquim fez isso O Joca, o Joca fez Ele tem uma história de vida, um princípio, um começo trágico ali, né? No começo da carreira dele Esses dias ele fez um discurso, você vê, olha, quanto tempo faz Ele agradeceu toda a família dele, inclusive o River O irmão dele, que ele falou que o irmão dele é uma coisa que tá com ele E acaba sendo uma inspiração dele O grande responsável, o grande culpado Foi o maior incentivador dele, foi o irmão dele O irmão dele tem que atuar também Eu fico imaginando, assim, pra ele fazer o papel do Coringa Ele sempre tem, eu sempre vi nos personagens deles Uma profundeza muito grande nos personagens, né? O que eles fizeram, que eles fizeram fazer a sensação Uma coisa sensacional, assim, uma coisa profunda mesmo Não, ele parece que ele é bem aquele ator do método mesmo Aquele cara que quando tá ali no set ali Meio que faz download da entidade Ou sobe, depende de onde vem Sobe o negócio no cara Ali o cara se transforma Ele perdeu 23 quilos pra fazer esse papel E é uma versão até então desconhecida do Coringa Porque o Coringa que não tem uma Nunca é atribuído a ele uma versão oficial Existem várias versões do mesmo personagem Na TV, nos quadrinhos e no cinema E eles estão fazendo uma origem De uma outra versão do Coringa Tanto que o Arthur Fleck, que é o personagem que ele interpreta Não existe nos quadrinhos O filme vai se situar nos anos 80 Esse é uma expectativa Ele vai encontrar o Thomas Wayne Que é o pai do Bruce Wayne, no caso Então você vê que é um filme que vai se passar em uma outra época Que pode ser um marco ali na história, né? Pode ser um marco ali na história do Batman E a gente nota pela construção, desenvolvimento Aquilo que você falou Tanto que eles estão se aprofundando dentro desse personagem Tentando entrar e compreender um pouco mais O que se passa na cabeça dele É praticamente um estudo de caso, né? Esse filme vai ser Da psicopatia dele Não é nem o diretor de cinema que acompanha ali É um psiquiatra Os psicólogos vão adorar esse filme Gente, vamos torcer pra que esse Coringa tenha um final feliz Não no cinema, mas na vida, né? Sim, eu acho que isso é O Jack Nicholson falou que ele nunca saiu do O Coringa nunca saiu dele, né? Então se eles revelaram ter as suas dificuldades Aí o caso que ficou mais famoso é o do Heath Ledger Que já tinha uns problemas Que é uma outra promessa do cinema também, né? 28 anos Outra promessa, fazendo grandes vidas E recebeu um Oscar de melhor ator coadjuvante Posto por esse papel Ou seja, seria interessante se de repente Não posso afirmar que nem que vai concorrer Porque não foram anunciados ainda As pessoas foram nomeadas aí ao Oscar Mas já pensou? Seria interessante ver um outro ator ganhar um outro Oscar Seria legal Pra ficar bem interpretando o mesmo personagem Seria um negócio meio que nele Eu estou torcendo Vai que, né? É, vamos ver Quando que estreia o Coringa? 3 de outubro Para nós Para nossos portais Então, no Brasil 3 de outubro E nos Estados Unidos 4 de outubro Se não me engano Vai chegar um dia O Brasil é pra mim que milagre Não é milagre não Os filmes, a maioria dos filmes do Marvel Studios Da Disney Eles estreiam antes no Brasil Dinheiro, né, gente? Vamos combinar Porque o público brasileiro é assim Se o pessoal lá em peso Isso é pra incentivar os nerds ao turismo Os caras contra a passagem Nova York Nova York e Guarulhos Pra ir no cinema Vai ser a América do Sul Minocineta Vamos chamar uma musiquinha Daqui a pouquinho a gente volta Com o Sessão 7 Aqui nos estúdios da Rádio Divusora Peraí, tira que eu tô reprou E voltamos aqui Para os estúdios da Rádio Divusora Nós temos aqui Nosso geléia super preocupado Com o asteroide que vai bater com a Terra Com uma música bem apropriada O cinema aí Representando a vida imita a arte A vida do Suíli salva nós Alguém salva nós, por favor Eu adoro esses filmes De catástrofe Sério? A Cal gosta e eu não gosto Eu adoro 2012 esses filmes Nossa, porque a Cal adora E eu já não Não é muito minha praia Não gosto de alguns Eu já fico já me imaginando Se acontecer alguma coisa Onde eu vou O que eu faço Já tenho um plano Eu sou essa pessoa Que assisto o filme Não, mas eu não ficaria Eu lembro que tinha um Que era do mar Que invadia o asteroide Eu nem lembro o filme É um impacto profundo Acho que é Só lembro que a mãe Da jornalista De uma das principais Que ficava na beira da praia Assim, esperando a hora Gente, não Você é um cara Que o dia que a gente Foi entrevistar o Roland Emmerich Que é um cineasta Eu acho que ele é alemão Se não me engano Eu vou deixar você Conversar com ele Porque ele dirigiu Independência Day O 2012 O Dia Depois da Manhã Praticamente todos esses filmes Volem de anos mais famosos Foi tudo o mesmo O cara que fez Depois da Terra O Depois da Terra Eu acho que não Imagina que esse cara Apareceu novo Com Nostradamus Porque vamos pensar Vai que Nostradamus Era só um roteirista Ninguém entendia a profissão Quem sabe Fica aí o questionamento Eu gosto Mas fiquei com medo Eu também Tinha uma pessoa Que era Que dava ameaçada Que falava que ia acabar Tudo Eu falava disso Nem que louva foi bem Deixa eu perguntar Uma coisa pra você Nossa, se você quer perguntar Mas Eu nunca sou Se você for assistir o filme Do Tarantino Ou a Bíblia 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 A gente já tinha falado No vídeo A gente fez um vídeo lá Falar no Youtube De Sessão 7 Eu fiquei Ainda estou em dúvida Se eu gostei ou não gostei Porque o Tarantino é aquela Ou você ama ou você odeia E assim O que eu gosto muito Se eu gostei ou não gostei Ele é um filme bem Que na verdade Eu percebo que ele quis Na verdade Quebrar uma própria expectativa Tanto em cima da história Quanto em cima do trabalho dele Porque foi como eu falei pra Cal Quem foi assistir Uma vez em Hollywood Só porque tinha o Brad Pitt E o Leonardo DiCaprio Sei lá Tem gente que no meio do filme Levantou do cinema E saiu Mas Aquele lance Quem vai esperando assistir um Pulp Fiction Bastardes em Hollywood Esse filme Eu acho que tá mais Tá mais pra Jack Brown Do que pra Pulp Fiction Então Sei lá Eu gostei Eu adorei Absolutamente A Cal ficou tipo assim Será que eu gostei desse filme? O que eu gostei mesmo Foram das cenas As cenas do Brad Pitt Assim O personagem dele É muito legal Sabe Então eu adorei Eu queria até que tivesse mais dele Gostei muito São dois personagens Fictícios Contracenando Com muita gente que existiu Ali No final dos anos 60 Em Hollywood E a Sharon Tate também Que é a A Margot Robbie Ai que fofinha Que linda E assim A homenagem que eles fizeram Pra ela Foi assim Mas assim Rolou uma parada Como você falou Eu quero muito Eu sou muito fã do trabalho Sardino Mas aí eu tenho aquele pezinho Atrás Depois de todas as polêmicas Envolvendo o produtor Que trabalhou com ele O Harvey Weinstein Exato O Harvey Weinstein Foi um do Foi um Que sofreu aí Milhares de Um impeachment do cinema Acusações De abuso sexual E ele foi o cara Que bancou Que produziu A maior parte dos filmes Do cliente Tarantino Inclusive tem uma polêmica Envolvendo a uma É Exatamente No vírus Que o Tarantino Liberou depois Do acidente Eles brigaram Uma época Para depois voltar a se falar Tanto que Inclusive tem uma participação Da filha deles Dela Sim No filme Que a Maia Ela aparece Uma ceninha Desse filme Ela aparece Eu peguei um pouquinho De ranço Assim Do Tarantino Um pouquinho Por causa dessa polêmica Eu fiquei Puta né Tipo E aí Que que eu vou falar Ai meu Deus E assim Só que Cara As vezes a gente Também tem que separar Um pouquinho O profissional O Tarantino Em si mesmo Não chegou a ser acusado De nada Tão grave Só de ser Tipo De nada Mas de acobertar Ele meio que Forçou ela A fazer uma cena Penicosa Então o meu protesto Será o que? Baixaram Piratearam O filme As vezes Não é Não é Não é Não é Mas olha Assim Como foi uma história Muito pesada Por conta do assassinato Da Sharon Tate Então eu fiquei Bem tensa Porque poxa Uma mulher Ela tava grávida Então assim Eu fiquei muito tensa Pro final Eu falei Gente O que que o Tarantino Vai fazer com essa mulher Porque ele não é Porque ele mexeu com a história Com o Charles Manson Charles Manson Do Roman Polanski Só que o final Foi um final legal Assim Foi um final surpreendente E legal Chamado a isso Também a polêmica De ter retratado De uma forma Que ele julgou Que seria adequada A própria personalidade Do Bruce Lee A filha dele Detestou E refugiou Absolutamente Como que o Tarantino Não tinha o direito De ter retratado Porque ele é um cara Meio usudão Meio arrogante Meio Não vou falar a palavra Mas Aí a filha dele Falou que ele deu Uma coisa gerada Só que eu percebo Que pelo fato Ele sempre falou Ele sempre fez Interferências nos filmes De artes marciais Para ela que é familiar Já tinha homenageado O figurino da Uma Turma Já O que eu vi É uma homenagem Ao filme do Bruce Lee Enfim Mas eu percebo Que pelo fato De ela ser familiar Ser filha do cara Ficou um pouco mais sensível A forma que ele foi Retratado ali na tela Mas como era Uma vez em Hollywood Ele quis Exatamente Ele quis atribuir Personalidades ali Um pouco caricatos Um pouco exageradas Então assim Tanto o Leonardo DiCaprio E o Brad Pitt Que interpreta lá O Cliff Booth E o Cara Não vou lembrar o nome Do personagem Do DiCaprio Eles ali Que são dois personagens Fictícios Contracionando Com um monte de gente Que existiu As próprias pessoas Que existiram ali São versões Delas mesmas Naquele filme Eu gostei Eu gostei muito Do filme Eu preciso assistir Mais uma vez Para digerir um pouco Sabe A gente faz uma sessão Pipoca Ah é verdade Comenta o filme É igual a versão Do diretor Versão do diretor Versão do espectador Do filme Alguém que já assistiu Gostou Alguém que já assistiu E não gostou Muito E alguém que não assistiu É Seria legal Muitos surpresos Mas realmente A gente lê É um cara polêmico Então Ia ter polêmico Claro Não tem como Esperar Um filme Tranquilo E sem pontos E você vê E você vê Que todas essas polêmicas Funcionam muito bem Mercadologicamente falando Que dos oito filmes Que ele fez até agora Esse filme Foi o que teve A maior abertura De bilheteria na estreia Provavelmente vai ser O filme dele que mais Vai fazer dinheiro Nossa que incrível Isso ajuda a vender bem Eu acho também por conta Dos atores Do elenco O Rick Dalton É o ator Que é o personagem Do Leonardo DiCaprio Lembrei Só uma pergunta A gente fala de Tarantino E dessa coisa De mercadológica E tal O Tarantino lançou Muita coisa nos anos 90 Anos 2000 Ele foi o diretor Mais assim Que mais se destacou Nos anos 90 Autoral Mas tinha uma coisa Só pontuando uma coisa Era pré-internet Hoje você consegue Criar vários buzz Assim Em cima do filme Será que também Um pouco não é isso Porque aumentou O número de canais Falando de cultura pop Sim A pessoa tem mais anteco Explodiu Explodiu Com a internet O audiovisual Agora explodiu Porque também Acho que até o sucesso Dessa coisa da Marvel Agora Também Essa bilheteria Tão expressiva Nos cinemas Hoje em determinados filmes Acho que também É justamente por essa E a Marvel E a Disney Ela sacaram um pouco Dessa da internet Porque todo dia Tem alguma coisinha Que ela coloca lá E o pessoal fica curioso E vai E quer saber notícia Então eu acho Que eles pegaram Essa curiosidade De todo dia Tem conteúdo Isso Essa informação Então é isso A internet mudou tudo Eu vi uma história ontem Assistindo um vídeo Inclusive Que parece que Ali em 1988 Mais ou menos Quando a Warner Estava anunciando Que ia fazer o filme O live action do Batman Com o Michael Keaton Ali e tal Eu ouvi dizer Que tinha gente Que comprava Engresso de outros filmes Entrava no cinema Só pra ver o trailer Do Batman e saia Pra ver se era Pra ver o trailer Tinha o YouTube Como que o cara ia ver Tem gente que entrava E diz que uma época Em uma dessas Comic Cons Não sei se é de San Diego É de Nova York Não sei qual dessas Isso foi uma história Que veio a público Há pouco tempo Teve um cara Que conseguiu Uma cópia pirata Do trailer Nossa Do trailer Ele fez várias cópias Em fita VHS E ali por baixo Dos panos Ele saia vendendo Pra galera Tipo assim A 20 dólares O trailer Do filme novo Do Batman Vai ser ano que vem Você tem noção Que existia nessa época Na vida Que a gente viveu Isso Então e eu Eu pegava O primeiro filme de palim Pra assistir Eu tinha 6 anos Quando eu locava Filme da Quando eu locava Filme da locadora Eu ficava com o caderninho Do lado Pra assistir os trailers Antes de começar o filme Pra anotar Pra depois ir na locadora Pegar Você para pra pensar Não faz tanto tempo Assim Porque tipo Eu anotava Ia na locadora Eu perguntava pro cara Tem esse filme Que eu vi esse trailer Nesse filme aqui E pegava Gente a gente Era dessa época Eu trabalhei em locadora De um monte de vídeo De uma locadora Eu andei na seda Trabalhei em locadora Então Gastão Moreira Trabalhou em vida em locadora E cunhado Então e era mais difícil Você saber das coisas Agora é muito trailer Todo dia Até na hora Da gente comprar Fita VHS Escolher filme Era um catálogo Não tinha uma coisa Olha esse filme Tá sendo bem falado Era sempre Olha Lançaram esses filmes aqui Literalmente Você escolhia pela capa Pela capa E eu acho que Exatamente E a gente também Não era muito crítico Porque qualquer filme Eu acho que divertia a gente Principalmente quadrinho Quando saia alguma coisa A gente não era tão exigente Como Ai não Nossa Mas olha o fotografia Eu percebi Que a gente não era tão exigente Assistindo a academia de política Todo mundo É um filme de 81 A sua exaustão Cara A gente tá muito chata Ela bota a mulher debaixo do púlpito Lá e tal A mulher fala um negócio Do chefe de polícia Lá e tal Mas pra tu assistir Eu também Alguém precisava interditar meus pais Não gente Mas eu assisti na escola A vizinhança do barulho Você já ouviu falar? Não Eu passava umas coisinhas Anos 80 e 90 E que é Cara, eu assisti esse filme na escola Eu tô convidando aqui ao vivo Pra vocês falarem não Na cara dos ouvintes Que eles pergorem Falaram em cima E voltou Parte 2 Vamos fazer uma parte 2 Vamos falar sobre nostalgia Sobre invocadora Adoro falar Ixi, não falta assunto aí Nossa, eu tô aqui Querendo muito Então amanhã Vocês estão de volta? Voltando Então tudo bem Sessão 7 ativar Então amanhã Sessão 7 estará de volta aqui Falando de cultura Cinema E muito mais Faz aquela vinhetinha Do super amigo E muito mais